O melhor, Mix do Brasil. Mix agora 12h32, o áudio das antigas tá no ar, né? Essa sensateira pra você levar um prêmio bem legal. Tem Kit Nicoboco, tá? Tem camiseta também. Nicoboco, pra você ficar no estilo Nicoboco de ser. Lindão, lindona. Atenção, porque são três solos do passado. Pode ser novela, pode ser filme, desenho, série, temor. É o livro da sua vida. No 119818, o Zaram Nunes vai mandar a resposta com a tag áudio. Pra gente saber que você tá concorrendo aqui. Hoje, Kit Nicoboco tem dica pra você. O áudio número 1 é um programa infantil. A áudio número 2 é a série de comédia. E por fim, a música trilha sonora de um filme dos anos 80, o áudio número 3. Bora lá ouvir os áudios de hoje. Boa sorte. Áudio das Antigas 1.